Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sou a Wilson, Gabigol, eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste Record pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, coisa boa! Isso mesmo, a partir de agora, combinado no Saicaro, Jequichon e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, é uma faixinha ali da Zona da Mata, tá com a gente, é o foco aqui do noticiário, informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, Leste e Record, vem, vem, ó! Com vocês, Nicomedes Felício! Isso mesmo, Edinho, põe o maçulo de novo, que eu acabei de encontrar com ele ali, comendo um pão com linguiça, rapaz, põe o maçulo aí, ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício! E ele falou, pede o Gabigol pra colocar aquela hoje na abertura, e hoje, sexta-feira, é dia de dancinha! Ele que pediu, Gabigol! Tem ela aí? Sexta-feira é dia de dancinha! Isso mesmo! Não me abandone! Vem comigo, sexta-feira! Pra mim, o dia normal... Ah, o outro fica gritando, é sexta-feira! Normal? O que que tem demais na sexta-feira? O que que tem demais na sexta-feira que esse neném fica gritando igual louco aí? Porque amanhã é sábado! Aí, aí! Ontem foi quinta! Você não trabalha amanhã? É, rapaz! Tem muita coisa pra fazer! Tem lote pra você capinar, tem calçado pra você varrer, tem o cachorro pra você dar banho, tem o carro... Macarrão na chapa, é! É, sexta-feira, 12 de abril, o IBGE já está no ar! Com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Ibituruna, mostrando a região do bairro... Se não vejamos, Jardim Alice! É, a gente localiza por causa do campo, olha lá! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116! E ao fundo, o Pico da Ibituruna, a Pedra Negra! Aí, vou te contar, esse quadro... Eu amo quando aparece essa imagem! Ela me consola! É a beleza que consola! É a beleza da natureza! A temperatura pode chegar hoje a 36 graus! Misericórdia! Toma água, gente! Toma água, gente! Obrigado, viu, Jardim Alice! Obrigado também, governador Valadares! Umidade relativa do ar! Entre 47 e 97%, né? É! Vem comigo, porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio! Olha!